Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, que bom estarmos mais uma vez juntos para falar de assuntos relacionados a teologia, religião, filosofia, arqueologia, ou seja, esse pacote de temáticas tão importantes e que me permitem, uma vez por semana pelo menos, bater um papo com você aqui na internet. E eu quero hoje agradecer, em primeiro lugar, a Deus e, em segundo lugar, a vocês pelo apoio, porque domingo agora nós ultrapassamos 3 milhões de inscritos aqui no canal do YouTube. Muito obrigado pelo seu apoio, pelo seu carinho, pelas mensagens que você deixa aí nos comentários, muito obrigado pelo seu like, pelas orações, que eu sei que muita gente ora por mim, Deus seja louvado acima de tudo. Agora, eu queria convidar você que sempre está vindo aqui ao canal, sempre está consumindo o que a gente apresenta aqui, mas ainda não é inscrito, se inscreva. É fácil, é simples, é só ativar o sininho de notificações ali, se inscrever no canal e, se gostar do conteúdo, é claro, deixar o seu like, porque assim a gente pode fazer com que esses 3 milhões virem 4 milhões, 5 milhões e são mais pessoas que estarão sendo atingidas com essa mensagem, tá certo? Hoje você viu que eu vou falar sobre a verdadeira mentira de Satanás, esse trocadilho é proposital, vou falar uma coisa que vai surpreender vocês, presta atenção nessa frase, ela é polêmica. Você sabia que, ao tentar Eva no Jardim do Éden, o diabo, em princípio, não mentiu? Como assim, Rodrigo? Isso é heresia, eu sempre ouvi falar que o diabo é mentiroso, Jesus falou que ele é o pai da mentira, que ele é homicida desde o princípio, sim, mas ele mentiu falando só a verdade, agora complicou tudo, como é que alguém pode mentir falando só a verdade? Bom, se ficou curioso, então fique comigo até o final desse vídeo que eu vou contar pra você. Mas antes de entrar nesse assunto da verdadeira mentira de Satanás, eu quero primeiro apresentar pra vocês os dois livros que eu acabei de lançar. Um tem duas semanas que chegou pra mim, o outro chegou na semana passada. É o livro Maria Madalena, A Verdadeira História, que foi publicado pela editora Planeta, e o outro A Bíblia e o Antigo Egito, que foi publicado pela editora Agape, que é um braço da Novo Século, tá certo? Vou falar primeiro desse aqui, sobre o Egito. Esse é um livro que eu escrevi juntamente com o professor William Cardoso, que foi meu aluno na faculdade de teologia, até eu fiquei feliz porque ele lembrou esses dias, eu não lembrava disso, que a primeira vez que ele estudou hieróglifos foi quando eu dei um curso de hieróglifos na faculdade de teologia, como ler antigos escritos egípcios. Ele ficou tão empolgado com aquilo e a gente sempre incentivando, eu sempre incentivei meus alunos a galgarem mais grau acadêmico, mais conhecimento, biblioteca. E o William, então, foi pra Israel, pra Universidade Hebraica, e fez lá uma especialização em Egiptologia e fez o seu mestrado também na Universidade Hebraica de Israel. Ele, inclusive, é nosso professor aqui também no curso de mestrado, perdão, de pós-graduação em Arqueologia do Oriente Médio. E esse livro, que tem aproximadamente 300, não, na verdade, 407 páginas, ele é todo ilustrado, olha aqui, ó, todo ilustrado. E esse livro nasceu quando eu fiz uma série de programas do Evidências, e eu estava com todo aquele material pronto ali, falei, William, vamos trabalhar juntos aqui e transformar isso aqui num livro que fale de Egito e Bíblia pro público brasileiro. Ele topou, como eu falei, é um livro que tá todo ilustrado, eu agradeço a editora Agape, porque essas ilustrações aqui, eles foram atrás, correram pra ter autorização pra publicar cada fotografia desse, dessa, e o livro tá aqui, recheado de informações. Por exemplo, você sabia que nós temos ali no túmulo do faraó Tutmosis III, uma evidência na parede do túmulo, onde ele fala de uma inundação que houve no Egito, onde morreram os que o seguiram, provavelmente o seu exército, e o próprio faraó morreu nessa inundação, e que todas as descrições dessa inundação batem com o relato do Êxodo, da abertura do Mar Vermelho e da morte dos soldados de faraó? Nós temos isso ali. Você sabia também que existe um papiro que está na biblioteca de Leiden, e esse papiro é uma narrativa de um escriba egípcio, falando de pragas do Egito, falando de pragas que se abateram na terra de faraó, e entre essas pragas, no seu lamento, ele fala do nilo que virou sangue, das trevas que estavam em toda parte, dos animais que morriam no campo sem que ninguém os recolhesse, dos filhos dos nobres que morriam de maneira inesperada, dos escravos que estavam indo embora para adorar o seu Deus, levando consigo o ouro dos egípcios, todos são elementos que nós encontramos na narrativa do Êxodo. Você sabia que o nome de Moisés, por exemplo, é um nome egípcio? E não somente isso, como foram feitas as pirâmides? Aqui a gente vai contando toda a história de como começaram os túmulos no Egito, como foram feitas as pirâmides, será que era obra de Eter, como alguns dizem aí? O que o Egito me ajuda a entender a narrativa bíblica? Gente, tem muita coisa aqui, está permeado de ilustrações, de informações sobre a história de José do Egito, nós temos achados arqueológicos interessantes que aconteceram na cidade de Avares, da Aldavar, lá no Egito, e que batem muito com a história, batem no sentido de confirmar com a história de José, aqui eu tenho nessa página o papiro que eu falei com vocês, que traz um relato, está certo? E aqui tem a tradução dele, olha, a tradução de um lado e a comparação bíblica do outro, o relato que traz a descrição das pragas que estavam caindo no Egito, que são muito similares ao que a Bíblia apresenta. Enfim, é um livro que, eu sou suspeito para falar porque eu sou um dos autores, mas eu acho que vale a pena você que ama a Bíblia, que ama coisas de arqueologia bíblica, de história sagrada, compensa ler. E se você é apaixonado também por Egito, compensa ler isso aqui, está certo? O outro livro, Maria Madalena, A Verdadeira História. Esse aqui foi da editora Agape, perdão, da editora Planeta. Agradeço muito também o pessoal da Planeta, fizeram um trabalho de revisão, assim, fenomenal. Eu trabalhei muito com a Clarissa e a equipe deles ali. Também tem algumas ilustrações aqui no meio, tem um caderno de ilustrações, onde a gente mostra o sítio arqueológico da cidade de Magdala, alguns caravadios, alguns quadros sobre Maria Madalena e algumas coisas que eu apresento no livro aqui, chocantes sobre a história de Maria. Eu procurei recuperar ao máximo possível, através de dados da história, da própria Bíblia como fonte base e da arqueologia e do contexto do primeiro século, qual seria o perfil biográfico mais próximo que eu teria de Maria Madalena? Além disso, também, eu procurei responder algumas questões que são colocadas aí. Maria Madalena era uma apóstola cujo nome foi apagado da história por questão de machismo, de cultura masculina, cultura teológica masculina. Quem era essa mulher? Será que ela foi realmente esposa de Cristo? É verdade que tem alguns manuscritos encontrados no Egito que citam Maria Madalena como esposa de Jesus? Você vai ver tudo isso aqui. A questão do sagrado feminino, qual o papel da mulher no ministério de Jesus? Será que Jesus era um chauvinista, machista, que não aceitava as mulheres? Qual era o papel da mulher? Será que era um papel secundário? Por que a Bíblia fala de doze apóstolos e não tem uma mulher ali mencionada? Será que Maria Madalena era uma discípula que estava ali com Jesus? E sobre a vida dela, propriamente dito, eu descobri coisas assim muito fortes. Por exemplo, nós temos uma possibilidade assim, acima de 90%. Acima de 90%. Eu não vou dar 100% para não ser aqui ufanista, mas acima de 90% para o fato que Maria Madalena sofreu uma violência doméstica. Eu não vou dar detalhes aqui para que o YouTube não segure o vídeo, mas aquele tipo de violência que você deve estar imaginando que algumas mulheres sofrem, ela sofreu violência que está inclusive tipificada ali na lei de proteção à mulher. Ela sofreu esse tipo de violência por um parente, provavelmente um cunhado. Você fala, Rodrigo, mas eu já li a Bíblia toda, de onde você tirou isso? Bom, ficou curioso? Então veja aqui. O livro está recheado de passagens bíblicas com recurso ao original grego do Novo Testamento, o que os pais da igreja disseram, o que a arqueologia disse, como era ser menino naquela época. É um livro muito pesquisado. Foi um livro que eu demorei anos para escrever e pesquisar e uma das pessoas que eu tive até, eu sou muito amigo da Marcela Zapata, doutora Marcela Zapata, é uma das diretoras das escavações de Magdala. Inclusive, nós estamos escavando com os alunos do NASP em Laquiz, em Israel. Mas um dos programas éramos escavar para escavar em Magdala. Aí ficamos, vamos escavar em Magdala ou em Laquiz? Por questão de data, porque Magdala não estava tendo escavação naquele mês que nós iríamos, acabamos ficando com Laquiz. Mas a Marcela é a minha amiga, nós a estamos trazendo no NASP para dar uma palestra no Congresso de Arqueologia aqui, junto com a Moria Center, e a Marcela gostou muito. Quando eu falei com ela, Marcela saiu o livro aqui, porque a gente conversa muito sobre Maria Magdalena e ela escava a cidade de Magdala, que tem relação direta com Maria Magdalena. Tem também Betânia, outras coisas mais, e Lázaro. Será que Maria Magdalena era irmã de Lázaro? Será que seria a mesma Maria de Betânia? Todas essas questões nós vamos abordar aqui, tá bom? Já vou dar mais um spoiler para você. Você sabia que Maria Magdalena não é aquela mulher da qual Jesus disse quem não tem pecado atira a primeira pedra? Agora quebrou, né? Poxa, eu sempre pensei que aquela mulher que Jesus, que foi apanhada em flagrante do Té era Maria Magdalena. Não era. E aqui eu vou explicar a você por quê. E que violência é essa que ela sofreu em casa que certamente deixou traumas até o seu encontro com Cristo? Esse livro aqui, ele tem 320 páginas e tem ilustrações também, muita informação. são em ambos os livros, a Bíblia e o Egito Antigo e Maria Magdalena Verdadeira História, você vai ver que eu me preocupo muito em colocar fontes primárias. Aqui a bibliografia é vasta em ambos os livros, então você vê que são trabalhos de pesquisa. Ah, Rodrigo, como é que eu faço para adquirir? Bom, a Laura me orientou para ficar mais fácil para vocês. Aqui na descrição desse vídeo vai ter um link, você pode clicar lá e saber onde é que você pode adquirir ambos os livros aí e chegam na sua casa. Eu espero que você goste, aproveite e boa leitura. E depois que você ler, eu quero que você mande aí nas redes sociais uma mensagem se gostou da leitura, se achou interessante e tudo mais. A minha primeira leitura aqui está sendo a Laura, que ela já começou a ler isso aqui, que foi o que eu recebi. Bom, pessoal, com isso colocado, vamos falar agora um pouquinho sobre o tema de hoje. Eu sei que eu choquei alguns quando eu falei assim, olha, o diabo não mentiu para Eva no início. Você vai falar, mas como, Rodrigo? Pera aí, agora eu quero ver como é que você vai explicar isso à luz da Bíblia. Vamos lá. Para explicar essa questão do diabo mentir ou não mentir, eu tenho que primeiro falar com vocês de uma área de estudo da filosofia que me fascina muito. É uma das áreas, é a segunda área que mais eu encanto na filosofia. A primeira é metafísica. A metafísica foi a área mais difícil que eu estudei na faculdade de filosofia, a segunda maior, na verdade. A metafísica, ela é extraordinária. Eu amo a metafísica. A outra área, na verdade, eu falei qual que é a mais difícil, até difícil falar aqui, eu vou voltar atrás, que ambas são complexas, mas são fascinantes. Uma eu já falei, seria a metafísica, que é o estudo do ser, a doutrina do ser, e a outra é a lógica. Lógica. A lógica, na filosofia, representa a lei do raciocínio correto. Seria mais ou menos assim. Você tem, inclusive, a lógica matemática, onde a pessoa transforma o argumento de alguém em fórmulas matemáticas para falar se a pessoa está dizendo a verdade, se ela está mentindo, se ela está sendo coerente com o raciocínio dela, se não está sendo coerente. É muito interessante isso. E na lei do raciocínio correto, a chamada lógica na filosofia, o que os filósofos propõem é o seguinte. Veja bem, você tem a gramática. E o que é a gramática? A gramática é a organização de regras para escrever corretamente, para se falar corretamente, se não, vira uma bagunça. Cada um pode falar do jeito que quiser. Tá certo? Eu não posso se esmar agora e escrever ontem com H porque eu acho bonitinho só para fazer valer que hoje é com H, então ontem também vai ser com H. Ou eu tirar o H de hoje como eu quiser. Quer dizer, a pessoa pode até escrever assim se ele for um semi-analfabeto e os outros vão compreender, mas a academia não vai aceitar isso. Existem regras da forma correta de escrever. Você não pode colocar a vírgula de maneira atropelada onde quer que você queira, a coordenação de frases, a concordância verbal, concordância nominal. eu não posso falar, não posso assim, não é prudente para eu tornar mais claro a minha compreensão que eu falo assim, nós foi para a casa de João no cavalo. Eu posso até escrever assim, repito, se eu tiver baixa escolaridade, mas não para escrever um livro que fique claro para todo mundo porque um dos objetivos das regras gramaticais não é serem chatas, não é apenas assim, tirar sua liberdade, não. As regras gramaticais estão ali colocadas para facilitar a clareza do que se está dizendo. Se eu escrevo, por exemplo, um erro de alfibologia, que é um vício de linguagem, na verdade, não é nenhum erro, é um vício de linguagem. Quando você não deixa claro o que você quer dizer, fui à casa de minha avó que dava os fundos dela para o mar. os fundos de quem? Da sua avó ou da casa? Então é por isso que a gramática normativa da língua portuguesa, da língua inglesa, do alemão, não importa, ela está aí para facilitar a clareza do que nós estamos dizendo. Repito mais uma vez, uma pessoa semianalfabeta ela pode escrever um bilhete com o português truncado e se fazer compreendida, mas escrever um livro inteiro já é mais complicado. Um artigo, um texto para um presidente, um ministro ler em público, já é mais complicado e você tem que seguir as leis gramaticais. Essa longa comparação serve para você entender que a lógica também é como se fosse uma, entre aspas, gramática do raciocínio correto. Porque se eu não tiver um raciocínio correto, eu posso cometer um erro de conclusão. Um erro involuntário, eu nem percebi que estava raciocínio errado, ou um erro proposital, que é mais sério, uma coisa até de caráter. Aquela pessoa que mente no argumento só para ganhar o debate, que torce os fatos. Você sabe, no mundo do jurídico, eu não sei quantos estão me assistindo, que são advogados, promotores, juízes, existe muito essa preocupação com a retórica, com a forma de apresentar uma tese, também com justamente a hermenêutica da lei. porque um advogado corrupto, eu diria, pode torcer a lei para favorecer o seu cliente, dando um entendimento que a lei não apresenta. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Ficou claro para você? Quando você não segue as leis do raciocínio correto, do raciocínio lúcido, do raciocínio claro, você comete erros que nós chamamos em filosofia de falácias. O que é uma falácia? A falácia é um erro de raciocínio ou, em linguagem popular, a falácia é uma mentira. Mas cuidado, deixe-me refinar isso aqui para você. A falácia não é uma mentira comum do tipo onde é que você estava, Pedrinho? Eu estava lendo ali no quarto, mamãe, mentira, que eu vi que você estava brincando de bola lá na rua. A falácia não é esse tipo de erro do Pedrinho, aquele erro fácil de pegar. O perigo da falácia, preste atenção nisso aqui, nunca mais esqueça, é que a falácia é uma mentira com todas as características de verdade. Eu vou repetir, porque isso aí você precisa até anotar. Falácia é uma mentira com todas as características de verdade. Anotou isso aí? então aprenda mais um segundo elemento. Eu posso mentir falando só a verdade. Isso é um paradoxo, mas é assim que acontece. Eu posso mentir falando só a verdade. Quer que eu dê um exemplo para você? Vamos lá. Vocês sabem que os adventistas gostam muito de quarteto, principalmente quarteto masculino, que tem o primeiro tenor, o segundo tenor, o barítono e o baixo. O quarteto adventista mais famoso aí é o Arautos do Rei. Pois bem, agora que você sabe disso, eu vou começar a mentir falando só a verdade. Eu já cantei do quarteto Arautos do Rei. Eu já me apresentei como... já me apresentei em diferentes países cantando. Já lancei vários CDs. Já cantei, inclusive, com artistas importantes, famosos, internacionais. Eu já cantei com Edivo, já cantei com Luciano Pavarotti, já cantei com Heritage Singers, já cantei com A Capela, já cantei com Cathedral, já cantei com Pentatonix, inclusive, já me apresentei com Larnel Harris e também com Steve Green. Tudo o que eu falei desde o momento em que eu anunciei o que é um quarteto até a minha apresentação com Steve Green, tudo o que eu falei é verdade. Tudo o que eu falei é verdade. Aí você pode falar, mas se é verdade, onde é que está a mentira? Pois é. Se você pegar só o que eu falei e eu disse que tudo o que eu falei é verdade, tudo o que eu falei é verdade. Que eu cantei em vários países, que eu cantei com Edivo, que eu cantei com Steve Green, que eu cantei com Arautos do Rei, tudo é verdade. Com Luciano Pavarotti, vou até mais além, eu já cantei em quatro continentes do mundo, dos cinco continentes eu cantei em quatro, só não cantei na Oceania, já cantei na Ásia, na África, na Europa e nas Américas, no Brasil e no exterior. Tudo verdade. Agora você está confuso, mas se é tudo verdade, então você é um cantor famoso, Rodrigo, e não contou isso para a gente? Eu te conheci como arqueólogo, como teólogo, como professor, como curador de museu, mas você também é cantor, aí que está o pulo do gato da falácia. Quando eu disse para você que eu cantei com o Arautos do Rei, foi de que modo? Bom, como eu sou amigo deles, quando eu estou lá no Novo Tempo, eu dou uma palhinha com o Arautos do Rei, está até gravado na internet aí. Vem cá, gente, vou cantar, eu faço baixo. Quando eu estive com membros do Arautos do Rei do ano de 1975, que eles ainda se reúnem com idade, já estão hoje idosos, mas tem um trabalho fantástico, um ministério muito bonito, eu peço licença ao Conrad Filho, que é o baixo, e canto junto com eles, tem gravado aí na internet, inclusive. Aliás, eu podia até falar isso, está gravado na internet. Então, eu cantei com o Arautos do Rei. Desse jeito, a gente fala assim, dá uma palhinha. Quando eu digo que eu cantei em vários continentes, é porque eu conheço a Ásia, eu conheço a Europa, eu conheço a África, eu conheço os Estados Unidos, e nesses quatro continentes, eu sempre cantei, porque eu fui a uma igreja, quando chega o momento da congregação cantar, eu cantei. Então, não menti, eu cantei. Cantei em Portugal, com a igreja, cantei na Inglaterra, cantei nos Estados Unidos. Quando eu falo que cantei com o Edivo, com o Luciano Pavarotti, e tudo mais, bom, eu ponho, às vezes, a música no carro, principalmente quando eu tô sozinho, eu ponho a música no carro, eu gosto de ouvir alto. E eu vou cantando junto ali, pá, 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 tô cantando com o Edivo. E quando eu falei que eu me apresentei com o Larno Harris e com o Steve Green, é que quando houve aqui no NASP, o aniversário do NASP, logo que eu cheguei aqui, eu cantava no coral e a gente fez o back vocal pra esses dois cantores quando se apresentaram aqui. Ah, e o fato de lançar vários CDs, na época que em casa eu tinha um bolo de CD assim, eu falei, o que eu vou fazer com isso aqui? Não tem mais toca CD, hoje tudo é Spotify. Eu joguei fora, então eu lancei aqueles CDs todos assim, no lixo. Agora você deve estar dando uma boa risada aí, não é? Você percebeu que eu não menti em momento algum de tudo que eu falei? Tudo que eu falei aconteceu. Eu lancei CD. Mas como que eu lancei CD? Não foi através de uma gravadora, foi lançando literalmente. Eu cantei com o Arautos do Rei, mas como é que eu cantei com o Arautos do Rei? Não foi que eu fui membro do quarteto. Eu aproveitei o momento de oportunidade e cantei com eles. Como é que eu cantei com o Pavarotti? Dentro do meu carro. Pentatonix, eu ligava lá e cantava junto. Você percebeu? A falácia está em que eu só falei verdade, mas eu induzi você ao erro. Porque se eu não explicasse de que maneira que essas coisas aconteceram e só reafirmasse que tudo que eu falei é verdade, você ia sair desse vídeo com a ideia de o Rodrigo Silva é um grande cantor. Eu não sabia disso. Eu vou procurar as músicas dele. Nossa, Deus deu o talento da música para o Rodrigo Silva. Que coisa fantástica. Porque eu menti falando só a verdade. Essa é uma falácia. Há vários tipos de falácia, tá? Mas aqui eu dei um exemplo para você. Então, repito, o perigo da falácia é que ela é uma mentira que parece verdadeira. Ela fala mentira dizendo frases verdadeiras. O diabo usou de falácias quando o diabo estava, por exemplo, com Jesus no deserto da tentação. Olha que interessante isso aqui. O diabo, quando estava com Jesus no deserto da tentação, num princípio, parece que ele só falou a verdade. Olha o que ele falou com Jesus assim. Se tu és o filho do homem, manda que essas pedras se tornem pães. Ele não afirmou que Jesus não era Deus. Ele botou dúvidas. Se você é. E colocar dúvida não é necessariamente uma mentira. Você não está acusando, você só está levantando uma pergunta. Olha a falácia, a perspicácia dele. Depois, num segundo momento, ele virou para Jesus e citou a Bíblia. Ele falou assim, olha, se você é o filho do homem, jogue daqui abaixo porque está escrito. É mentira? É do diabo? Não. Estava escrito aquilo mesmo. Mas ele pegou algo que estava escrito no Salmo 91 e aplicou num contexto completamente distorcido, como no exemplo que eu dei. Eu peguei o verbo lançar CD e coloquei num contexto distorcido, levando o outro a pensar que através de uma gravadora, acho que eu falei gravadora ou editora aquela hora? Eu estou na dúvida de tanto livro, né? Através de uma gravadora eu lancei CDs, quando na verdade não, eu só joguei os CDs no lixo. Então, cuidado. A falácia é uma mentira que parece verdade. E foi assim com Eva no Jardim do Éden. Vamos ler aqui Gênesis capítulo 2 verso 9 quando Deus fala das árvores que ele colocou ali no jardim. Aí Deus fala com Adão e Eva o seguinte verso 16 Claro, quando Eva se afasta de Adão e começa a contemplar a árvore e a serpente surge ali no meio das folhagens dos troncos eu não sei como é que era a árvore do conhecimento do bem e do mal você sabe que uma tradição judaica diz que a árvore do conhecimento do bem e do mal seria a figueira por que que essa tradição medieval judaica acha que era figueira e o fruto proibido era o figo porque diz que depois que Adão e Eva comeram do fruto e se sentiram nus eles pegaram folhas de figueira e cobriram o seu corpo nu então alguns comentaristas judeus da idade média deduzem que era uma figueira por isso que eles arrancaram as folhas da própria árvore assim que eles comeram tiveram a sensação de nudez pegaram as folhas da árvore e arrancaram pra cobrir o corpo mas é uma uma tradição judaica a gente não pode bater o martelo nisso aqui bom, voltando ao que eu estava dizendo Eva então contemplou a árvore ficou assim seduzida pela árvore aí disse o seguinte aí aparece capítulo 3 de Gênesis versos 1 em diante mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o senhor tinha feito disse a mulher é verdade que Deus disse não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim olha aqui a primeira falácia da serpente lembrando que eu falei você não precisa falar mentiras para dizer a mentira basta falar a verdade de maneira distorcida isso é muito profundo você não precisa falar mentiras para mentir basta falar a verdade de maneira distorcida a primeira coisa que o diabo fez foi uma pergunta e aqui ele ficou numa situação muito cômoda porque pergunta não é necessariamente uma mentira pergunta é pergunta pergunta não é uma afirmação do ponto de vista mais comum normalmente nós interpretamos que a mentira é uma afirmação errônea ou mentirosa nunca uma pergunta ninguém pode ser condenado por perguntar se eu perguntar a alguém assim você matou a sua esposa eu não posso ser acusado de de estar insinuando que ele é o assassino eu só fiz uma pergunta ainda que essa pergunta seja maldosa ainda que alguém pergunte para uma pessoa assim no tribunal até quando você vai continuar batendo na sua esposa lógico que essa pergunta implica na certeza que ele bate na esposa até quando você vai continuar batendo na sua esposa mas se alguém falasse olha você está chamando o réu de de espancador de mulher não, não, não não, meritíssimo eu só fiz uma pergunta é só você responder não, eu não bato na minha esposa percebeu a sagacidade da falácia eu só perguntei então a serpente só insinuou aliás até interessante que a palavra sinuosa e insinuar vem do formato que a serpente vai sinuosa e insinuar a serpente só insinuou ela só perguntou Deus não falou que vocês não podem comer de nenhum fruto aí Eva que ainda será advogada de Deus querendo corrigir a serpente cheia de inocência falou assim não, não, não olha o que a serpente falou a serpente não, perdão Eva falou do fruto das árvores do jardim nós podemos comer mas do fruto da árvore que está no meio do jardim Deus disse vocês não devem comer dele nem tocar nele para que não venham morrer a bíblia fala não responda o tolo na sua tolice e não compensa também abrir diálogo com o diálogo não compensa não porque ele tem razão mas é porque você vai às vezes com uma boa vontade com uma boa intenção para respondê-lo mas ele está querendo te enganar do outro lado como de fato ele enganou Eva e Eva no entusiasmo de querer mostrar a verdade acabou também cometendo um erro ela disse algo que Deus não falou preste atenção na resposta de Eva do fruto da árvore do jardim do fruto das árvores do jardim podemos comer mas do fruto da árvore que está no meio do jardim Deus disse vocês não devem comer nele nem tocar nele para que não venham morrer ora depois você compara na sua bíblia você vai ver que Deus não falou que não podia tocar no fruto Deus disse apenas o seguinte que vocês não podem comer do fruto eu vou ler aqui olha o que Deus falou aqui para vocês eu vou ler é deixa eu ver aqui capítulo 2 de toda árvore que do jardim você pode comer livremente mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer ponto porque no dia que comer você vai morrer aí ela falou Deus disse vocês não devem comer dele nem tocar nele para que não venha morrer Deus não falou de não tocar Eva acrescentou algo que Deus não tinha falado e na sua falha ali em reproduzir exatamente as palavras de Deus que é compreensível às vezes quando você quer defender uma verdade você fica tão assim tomado você fica tão tomado de zelo que você pode correr o risco de forçar um argumento e acabar caindo também numa forma de falácia lembra que eu falei que a falácia pode ser consciente ou inconsciente às vezes você nem percebe que você está num argumento falacioso e às vezes percebe e faz de maldade às vezes já não percebe mais porque o vício do mal-caratismo está tão grande que a pessoa começa a pecar agora e já não tem mais peso na consciência Eva no zelo ali de defender Deus ela acrescentou até mais do que Deus tinha falado sabe aquela pessoa que o caminho estreito ela admite pela metade para ficar mais estreito ainda Jesus falou que o caminho era estreito mas ela coloca o caminho minúsculo há pessoas que querem acrescentar coisas ao que Deus falou Eva fez isso aí foi o pulo do gato para a serpente a primeira serpente não mentiu você viu que até agora a serpente não mentiu a serpente só fez uma pergunta aí agora com base no que Eva falou acrescentando algo que Deus não havia dito a serpente falou é certo que vocês não morrerão e quando a serpente falou é certo que vocês não morrerão novamente a serpente não mentiu porque Adão e Eva morreram a morte física mas não aquela morte que eterna fruto do pecado porque de alguma forma a serpente que estava representando Satanás sabia que Deus tinha criado Adão e Eva com muito amor com muito carinho os criou a sua imagem e semelhança então o que o diabo queria era justamente colocar Deus numa sinuca de bico como o pessoal fala colocar Deus numa posição complicada porque o diabo sabia que Deus amava a humanidade e que Deus não ia destruir a humanidade ele ia dar um jeito de não destruir a humanidade e o que o diabo queria insinuar nos anjos era um ciúme para falar que Deus amava a humanidade mais do que a eles porque Deus faz qualquer coisa pela humanidade e não faz pelos anjos o diabo queria criar uma situação onde ele teria um argumento assim tá vendo nós fomos expulsos do céu eu e até essa parte dos anjos que me seguiram mas Adão e Eva lá cometeram um erro e Deus deu um jeitinho então ele sabia que no fundo Deus teria um plano para resgatar Adão e Eva se Adão e Eva pecassem por isso que ele falou é certo que vocês não morreram e de fato não morreram como eu disse Adão e Eva tiveram a morte física que todos aqueles que morrerem antes da volta de Jesus passarão mas Adão e Eva não tiveram a morte eterna porque Cristo veio morrer no nosso lugar e mais porque Deus sabe continuou a serpente que no dia em que dele comerem os olhos de vocês se abrirão e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal olha o que a serpente falou Deus sabe que no dia que dele comerem comerem do fruto o que vai acontecer os olhos de vocês se abrirão e vocês serão conhecedores do bem e do mal como Deus será que isso aconteceu aconteceu olha aqui verso 7 depois que Adão e Eva comeram do fruto então os olhos de ambos se abriram a serpente mentiu não ela falou porque no dia que vocês comerem os olhos vocês vão se abrir e se abriram a serpente não mentiu ela falou a verdade como no exemplo que eu dei eu cantei com Luciano Pavarotti eu cantei com Pentatonix eu não menti a pergunta é como você cantou os olhos deles se abriram a pergunta é iam se abrir como mas o diabo falou seus olhos vão se abrir e mais o diabo falou como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal olha que interessante o que Deus vai falar no capítulo 3 versículo 22 então o Senhor Deus disse eis que o homem se tornou como um de nós conhecedor do bem e do mal a serpente mentiu não como Deus ele se tornou conhecedor do bem e do mal então onde é que está a mentira da serpente viu a falácia e você pode perguntar peraí Rodrigo agora deu um nó na minha cabeça então Deus era conhecedor do bem e do mal sim a Bíblia falou que agora o homem como Deus era conhecedor do bem e do mal em que sentido se Adão não tinha pecado ainda veja bem eu vou tentar porque é impossível para qualquer homem qualquer mulher qualquer ser humano entender a mente de Deus pode ser o mais brilhante dos seres humanos pode ser um Albert Einstein da vida multiplicado por mil ainda assim não vamos entender a mente de Deus pode ser o mais poderoso dos anjos ninguém consegue compreender a mente de Deus exceto o próprio Deus exceto o próprio Deus mas eu vou tentar de maneira bem assim rudimentar falar um pouquinho sobre a onisciência de Deus Deus sabe todas as coisas Deus não raciocina Deus sabe Deus não chega a conclusão de nada ele conhece o fim desde o princípio então o raciocínio de Deus não é nem linear não é como o meu raciocínio onde para chegar a uma conclusão para escrever esses livros eu fiz várias pesquisas várias perguntas aí eu cheguei a conclusão e botei por escrito Deus não precisa disso os livros de Deus já estão prontos na mente dele por toda a eternidade porque Deus conhece tudo e em conhecendo tudo Deus conhece até aquilo que não aconteceu mas poderia acontecer em potencial eu vou explicar sabe o Gasparov que é aquele famoso jogador de xadrez ele tem uma mente tão fantástica eu não lembro agora o número mas parece que ele conseguia prever até seis ou sete jogadas diferentes antes do jogador adversário alguns jogadores de xadrez que disputam até campeonatos com o computador porque o computador ele consegue fazer projeções matemáticas de várias jogadas à sua frente e os gênios do xadrez são pessoas também que tem essa mente matemática essa mente computadorizada eu diria assim gráfica onde ele consegue prever como é que funciona isso eu sou péssimo nessa situação mas imagine se eu estiver jogando xadrez com o outro e eu fosse um Gasparov da vida eu penso assim bom se ele jogar a peça assim pode acontecer isso, isso, isso isso, isso se ele jogar aquela lá vai acontecer isso, isso, isso vou pegar lá ele vai jogar lá antes que o camarada jogue ele consegue só olhando pro tabuleiro prever não é prever no sentido profético da palavra não prever no sentido de possibilidades matemáticas o que acontecerá com o jogo se ele mover a torre agora em vez de mover o peão você entendeu se ele mover a torre assim vai acontecer isso se ele mover o peão assim vai acontecer isso ele consegue rapidamente ele ver por isso que jogo de xadrez demora o cara fica olhando um tempão e o outro parado lá esperando ele tá fazendo cálculos mentais do que pode acontecer então olha se ele jogar o peão desse jeito vai acontecer isso mas se ele vai com a torre pra cá eu pego aqui ele jogou o peão no jogo a torre aquela jogada que eu previ não aconteceu mas aconteceu a outra então eu sei o que vai acontecer tá certo? aquela outra era uma possibilidade mas não aconteceu mas eu sei o que teria ocorrido se ele tivesse feito aquela jogada ao invés dessa tudo bem até aí entendeu? ok agora pega essa realidade do xadrez e tenta projetar isso quase pra uma possibilidade matemática que beira as bordas do infinito quando eu tomo uma decisão Deus sabe na sua onisciência o que que pode acontecer se eu tomar a decisão A, B, C, D, E, F, G, H etc Deus sabe Deus sabe tudo se a relação sexual que me produziu houvesse ocorrido cinco minutos antes ou cinco minutos depois não seria eu que estaria aqui seria outro espermatozoide que fecundaria o óvulo da minha mãe porque aquele espermatozoide que fecundou o óvulo pra gerar você aquele ato é o único só pode acontecer naquele segundo porque quando o homem ejacula a quantidade de milhões e milhões de espermatozoides que saem pra coincidir que o seu seja o que o que fecunda o óvulo se fosse dois segundos depois ou dois segundos antes a sua posição ali na na corrida de espermatozoide seria outra você talvez ao invés de estar aqui estarei aqui em cima a sua trajetória seria diferente ou seja foi nanosegundo de precisão pra você existir se a sua mãe não tivesse tido relação sexual com seu pai naquele dia fosse no dia seguinte aí que você não estaria aqui mesmo ou seja Deus sabe o que aconteceria se cada um dos outros milhões de espermatozoides houvessem atingido o óvulo ao invés de você se ao invés de ser o meu espermatozoide que o espermatozoide que me formou que foi com o óvulo da minha mãe se fosse o outro que estava do meu lado que entrasse primeiro não seria eu seria outra pessoa teria outra história essa outra pessoa faria uma outra biografia lembra o filme efeito borboleta que mudar um muda todo mundo se eu não existisse muita coisa que passou a existir por minha causa não estaria aqui então mudaria muita coisa esse vídeo não estaria acontecendo você não estaria me assistindo agora e interferir na sua vida efeito borboleta pois bem se tudo isso fosse transformado num jogo de xadrez infinito Deus sabe todas as possibilidades ele sabe o que aconteceria se eu tivesse nascido ou não nascido Deus sabe todas as possibilidades sabe aquela ideia pra mim muito viajação na maionese mas que alguns físicos insistem e até ensinar na faculdade que é sobre universos paralelos já ouviu falar disso que existem infinitas cópias de mim mesmo em universos paralelos e essas cópias de mim mesmo são infinitas e pode ser que uma cópia de mim mesmo no universo de mim mesmo no universo paralelo morra e a outra cópia continua existindo pode ser que no universo paralelo eu seja um ateu enquanto aqui eu sou um crente tem várias coisas que podem acontecer aí pois é embora eu considere isso ficção científica mais do que ciência exata uma coisa é fato Deus sabe os milhões e bilhões e trilhões de possibilidades que haveria se eu estivesse aqui agora ou se eu não estivesse aqui ou se eu estivesse indo para uma direção ao invés de outra nesse sentido por sua onipotência e onisciência tá certo por sua onisciência sua capacidade de conhecer tudo Deus é desde a eternidade conhecedor do bem e do mal não porque Deus praticou o mal mas porque Deus sabia na sua onisciência o que aconteceria se o mal se tornasse uma realidade porque Deus já sabia esse dia aqui desde as eras infindas da eternidade sendo assim Deus era o único que conhecia o bem e o mal porque o bem existia e o mal era uma possibilidade que Deus sabia o que ia acontecer se ele ocorresse ou não o ser humano e todas as criaturas do universo só conheciam o bem mas o dia que comeram do fruto agora como Deus eles conhecem o bem e o mal por quê? porque agora eles sabem o que é o sofrimento o que é a dor o que é a morte o que é a doença o que é a solidão o que é o cardo o abróleo o espinho a dor do parto o ardor do trabalho agora o ser humano sabe tudo isso Deus sabia o que era um câncer uma tuberculose um luto um sofrimento uma depressão todas as coisas que nos machucam sabe a lista é quase infinita a violência Deus sabia o que era tudo isso antes que isso existisse porque Deus conhecia as possibilidades do jogo nós agora conhecemos porque nós tornamos aquilo real se eu fosse jogar xadrez com o Gasparov eu poderia dizer que no início do jogo apenas o Gasparov era conhecedor do que aconteceria se eu movesse a torre pra lá eu não era conhecedor porque eu não tenho a expertise dele mas uma vez que eu movi a torre e ele pôde agora pegar a minha rainha agora como Gasparov eu sou conhecedor do que é perder um jogo porque ele sabia disso por previsão probabilística no início da jogada antes que ela acontecesse eu agora sei porque eu fiz a jogada mas entenda bem o fato de Deus conhecer não significa que Deus desejou nós não somos peças de marionete na mão de Deus ou peças de um xadrez que Deus vai movendo fica que não nós temos vontade própria Deus conhecia as possibilidades mas quem tornou a possibilidade uma realidade fomos nós seres humanos então nesse aspecto você vê que a serpente mentiu falando só verdades para Eva Deus teve que pagar um alto preço pra que o erro de Eva o erro de Adão não se tornassem eternos e qual foi esse alto preço? o pastor que fundou o programa The Voice of Prophecy lá nos Estados Unidos o pastor H.M.S. Richards ele viveu numa época em que era comum pais baterem em filhos um detalhe o meu tema aqui não é educação de filhos eu não estou sendo nem a favor de bater em criança nem contra bater em criança não é o meu tema aqui simplesmente só estou contando a ilustração ilustração serve pra ilustrar não para tematizar muito menos para polemizar ficou claro? é uma ilustração se eu pegar a ilustração e torná-la tema eu estou cometendo uma falácia então vamos lá o pastor Richards tinha uma mãe muito enérgica e ela falou com ele quando criança assim se eu pegar você jogando bola de novo aqui em casa e se quebrar alguma coisa alguém vai apanhar muito aqui tá me entendendo mocinho? sim mamãe mas como uma criança peralta um dia a mãe tava fora alguma coisa assim e ele foi jogar bola na sala e acabou que a bola bateu num dos vasos mais caros que tinha na família lá mais preciosos que era relíquia de família caiu no chão e quebrou quando a mãe chegou o pastor Richards que era uma criança sabia que tinha que apanhar e ele me falou mamãe mamãe por favor mamãe não me bata agora tem que apanhar porque eu falei mamãe falou que se quebrasse alguma coisa aqui porque tava jogando bola iria apanhar eu falei mamãe por favor mamãe não me bata por favor mamãe eu te ploro não me bata ela virou pra ele e falou assim tá bom mamãe vai te perdoar ai que bom você não vai apanhar que bom mamãe que bom mas espera aí espera ela foi lá dentro pegou a cinta você não vai apanhar mas colocou a cinta na mão dele mas a mãe falou que alguém tinha que apanhar se o vaso fosse quebrado bate na mamãe ele falou bate na mamãe você falou que queria perdão te perdoei mas eu falei que se o vaso fosse quebrado alguém tinha que apanhar então o único jeito que tem é você me batendo alguns podem achar muito radical essa forma de educar o menino mas isso ficou tão marcado na mente do pastor Richards que ele usou isso como ilustração em vários sermões que pronunciou durante toda a sua vida até a sua morte e essa experiência dele da infância de certa forma ilustra o que Cristo fez por nós ao morrer na cruz do Calvário se você comer do fruto você vai morrer morte eterna imploramos para não ter a morte eterna eu falei tá bom vou perdoar vocês vocês não terão a morte eterna mas então me crucifiquem eu terei que morrer no lugar de vocês esse é o sentido da redenção essa é a história da nossa salvação então cuidado quando hoje você ficar diante da serpente Jesus falou que ele é mentiroso pai da mentira homicida desde o princípio e atenção dá para mentir falando só a verdade que Deus abençoe você e sua vida um grande abraço ah não esquece de clicar aqui no link para saber como adquirir os livros um grande abraço Deus fique com você tchau tchau tchau